Fala rapaziada, como é que vocês estão gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui com a Ju e a Ju tá de cabelo novo, rapaziada. E como eu falei pra vocês ontem, eu menti falando que eu troquei de namorada. Mas eu não troquei, eu tô falando abaixo porque tá todo mundo aqui em cima. Literalmente todo mundo, eu não vou nem subir pra não levantar suspeitas. Mas a Ju hoje vai se fingir de uma outra pessoa pra mim. Porque eu vou falar pro pessoal que eu troquei de namorada. E aí, o que eu vou falar? Eu vou deixar, ó, fica exatamente aqui, senta aqui e você vai ficar aí de costas, amor. Porque aqui de costas, não dá pra saber que é a Ju porque ela tá ruiva, é outra cor de cabelo. Parece uma pessoa totalmente diferente, não é? Não? Parece sim, hein? Aí, ó, dentro daqui, vamos pensar. Pô, o GK tá namorando uma ruiva e eu realmente estou. Pô, mas é a Ju? E aí, na real, a Ju só vai deslocar de cabelo. Eu quero saber a reação de todo mundo. Então, eu vou subir lá, vou chamar o pessoal, fica aqui. Não olhe pra lá. Não vou olhar. Até eu falar pra vocês. Aí eu vou virar como cena de filme, assim, ó. Tá bom? Tá bom. Então, tô indo lá. Tchau. Beijo. Vem, bora subir lá. Porque hoje tá todo o pessoal aqui, não é não? Olha quem tá aqui. Mas já chegaram, nem tinha visto o carro de vocês lá fora. Olha o mesinho que adormidinho. Você tava dormindo aí, é? Tava. Tava dormindo até agora, né, velho? Culpa de janela que não acordo. E aí, como é que você tá? De boa, né? De boa. E aí? De boa? Você tá cansado também com a dobrisinha. Tá eu, né? Nossa, a última. Não, a última vai ser o fiote. Vou pagar o energético aí, fiote. Oi. Paga o energético aí. Energético? A gente tem que ter... Quando você vai falar cream? É cream. Ô, fiote. Ô, fiote. Você não tá feliz hoje, não? Que você não me trouxe aqui? Eu tenho que passar a calma. Graças a Deus, né? Graças a Deus, velho. É, é. Porque todo dia você me enche o saco. Vem aqui, vocês dois. Porque eu tenho que contar uma notícia pra vocês. Porque é o seguinte. Eu estou com uma pessoa aqui. Sério? Você trouxe algum homem aqui? Tipo... Eu tô com uma pessoa... Ele já desconfiava você, GK. Eu tô com a minha namorada aqui. Porém, a minha namorada... Esse é o ponto. Eu tô com uma nova namorada. Parece que eu queria falar pra vocês. Como assim, nova namorada? Oxi. É? Conta outra. É verdade? É verdade? É sério. Aconteceu os negócios e eu acabei aqui... Eu tenho que contar uma namorada agora. Acabou a gente agora se troca de namorada. É assim, o GK é o rei delas, né? Mas, assim, se você tivesse terminado, você ia ter me ligado. Pra eu te levar pra zevoada. Porque eu sei, porque a gente combina... Não, nada de zevoada. Vem aqui que eu vou te mostrar então. É aquela menina que você for semana passada? Calma a boca que você tá mentindo. Eu vou ser bem sincero pra você. Se for verdade mesmo, mano, eu te apoio. A melhor coisa que você fez, porque ela é muito chata, velho. Tipo assim. Ah, se puder, me machucou. É a boca, velho. Que cara, atalho. Mas não é verdade? Eu tô mentindo? Mas por que você terminou com a Ju? Porque aconteceu muitas coisas pessoais. Calma a boca. Não, conta pra gente que eu gosto de fofoca. Vamos lá, Pedro. O GK saiu comigo semana passada. O GK saiu outra aqui? Ele beijou uma. Sim, pra vocês vencerem. Mas já? Já, já. Já, já. Faz mais de uma semana que eu perguntei. Por isso que você não quis que eu buscasse eu ser uma. É a menina da festa, velho. Porque ele fechou semana passada. Eu não sabia que ele já ia ficar na boca, Jô. Sabia que você ia largar a Ju na boca de mim, né? Eu sabia que você ia largar. Rapaziada, os anelos estão farando. Olha lá, tá aqui, ó. Caraca. Caraca, mano. Ela era loira, velho. Você já tá na rua, mano. A da semana passada era loira, Ju. Eu era morena, agora é ruim. Vai se ferrar, Zanel. Cala a boca. Ah, eu achei que era o homem. Vamos lá conhecer ela. E a gente já sabe disso? Que você já tá na rua? Já, já faz uma semana. Mas, Chica... Caraca, tu traiu a loira da festa com a escuiva. Cala a boca, cara. Cala a boca, velho. Meu amor, pode virar ali. O Zanel tá zaralhando aqui, velho. Já que eu vou... Eu só queria mostrar pra vocês que a Ju trocou a cor do cabelo, gente. Não tem nada... Eu não acreditei mesmo que você tinha terminado com a Ju, seu mentiroso. Não tem nada de loira, de ruido, de... É, e aquela história é toda mentira, né, J.K.? É. J.K., tchau que eu xinguei ela de chata, mano. É verdade. Meu amor, vem matando o Fiote, porque o Fiote, ó... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu tava te chamando de chata, filho da... Foi mal, meu amor. Não, o que que é? O Fiote, o Fiote... O Fiote te chamou de chata, na cara dura. Não, não, calma aí que ele vai subir, ele vai subir. Tá de boa. Tá de boa. E aí, vocês gostaram do cabelo novo dela? Sim, ficou maravilhoso. Tá parecendo a Ariel. É igual a Mary Jane. E vocês falaram que ia pintar o cabelo de marrom de novo? Agora tá loira de novo também, né? É, eu ouvi um equívoco. É um equívoco. Mas é que loira é mais legal. Mary Jane, Mary Jane... Não tá parecendo a Mary Jane. É verdade, não vai ser a Mary Jane, né? É igual a senhora de Mary Jane. Ô, Zanella, por que que você fica inventando migué toda vez que eu tô gravando um vídeo? Eu tento te acobertar, mas não dá. Acobertar, porque cala a boca, cara. A funga que noite é o sombra do passado, é o fiato. Você tá dando chito na tua mulher e você tá achando que eu sei... Ô, cara, que eu não vou te falar nada, viado. Fica quietinho, mano. Fica quietinho, viado. Claro que tu não pera a bunda, eu sou que ele tá chorando. Que? Ele tá chorando. Mano, não tá chorando mesmo, não. Cara, que é um solteiro feliz. Cara, que é um solteiro feliz. Não, eu não sou, não. Você não tá chorando. Você não tá chorando. É complicado essa situação. A melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem ou uma mulher na vida dele. É, principalmente, a Mary Jane. Mas é isso aí, vocês gostaram? Eu gostei, mas eu prefiro a loira. Que loira, para de falar de... Ai, a loira que você prefere. Qual a cara do nome dela mesmo? Não, essa é a minha melhor amiga. A outra, então? Não, essa aí é a namorada do Juan? Então é essa que você prefere, a loira. Mas eu sei, já ainda pra mim namoro, então... Eu não sei, provavelmente. Ah, meu Deus. Vai lá, Peter Parker, dá um beijinho na Mary Jane. Peter Parker, o que é a história de Mary Jane? Eu achei que combinou, tá parecendo uma raposinha. Combinou, né? Combinou, eu concordo também. É. É. Ele não vai falar... Esse aí é amigo, esse aí é amigo, porque ele não vai dar menos ouro, entendeu? Ficou legal. Pensando bem. Negóis, igualzinho a Sky do Valorant. Nossa, Valorant, velho. Para de ser nerdola, amor. Você gosta de Star Wars, você quer falar alguma coisa. É, mas Valorant é coisa de bunda. Você gosta de Valorant. Você gosta de Pokémon, meu. É, é, você é o pior. Você joga Pokémon bunda. Você é o... Vai começar a treinar. Em minha defesa, você que me obrigou com isso a jogar. Agora, vem aqui, amor. Vamos fazer um cerco contra o Fiote? Vai brincar de Homem-Aranha? Deia! Ah, tá, atendi. Não. Vamos fazer um cerco contra o Fiote? Para pegar ele na porrada? Não, tadinha do Fiote, cara. Ele falou mal da Ju, tadinha da Ju. Ah, ele falou que a Ju é chata, mas... Ele aí, ele agora vai apanhar em troca. Ju, o que você quer de um Fiote? Vamos lá, vamos lá. Ah, super. Eu não quero quebrar minhas unhas. Ah, meu Deus. Então você precisa falar da Fiote. Vocês são homens, pai, pai. Vocês são homens. Tchau, tchau para vocês. É que o cenário é muito forte. É, vocês estão com muitos homens, assim. Vocês passaram o dia inteiro dormindo esses bumbos. Mas a gente vai atrás do Fiote. Com certeza que ele está no estúdio? Está com o estúdio desfechado aqui. Fiote, pode abrir. Acabou o vídeo já. Acabou o vídeo já. Acabou o vídeo? Acabou o vídeo. Não, acabou o vídeo já. Oh, velho, vou confiar no C. Acabou o vídeo. Ei, Fiote. Acabou o vídeo, acabou o vídeo. Acabou o vídeo, seu trouxa. Vamos parar a mão da Ju, vai parar a mão da Ju. Eu vou explicar. Eu posso explicar. Eu tenho explicação para tudo. Eu vou explicar. Entendi. Confio. Confio. Agora se explique. Não, não, não. Calma, eu vou explicar. Foi assim, Ju. Quando eu falei chata... Nossa, você até derrubou o negócio, mano. Eu não falei você que é chata. Eu falei a nova namorada sua. É, mas no caso a nova namorada é você. Não, não, não. Mas você entendeu o que dizer. Tipo assim, quando ele falou. Ele não falou ainda que era você. Aí por isso que eu xinguei a nova namorada chata. Porque a Ju não merecia isso. E porque é tipo... Obrigada. Aí, falei pra você. Você é muito da Tonga mesmo. Você é muito da Tonga mesmo. A sua, a sua... É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like. Se inscreve no canal. Vem aqui, amor. Você gostou? Não. Por que não? Porque o Zanella falou que você foi numa festa de uma hora. Mas não tinha isso não, Zanella. Ela fica inventando coisa, tá? Tá. Agora tá todo mundo bravo comigo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu nunca mais confio em Tchou, tá? Em Tchou o quê? Em Tchou o quê? Tá falando inglês? Tá falando... Tchou, nunca mais confio em Tchou. É isso aí. Tchau, rapaziada. Até a próxima.